Oi meus amores, tudo bom com vocês? Bom, o vídeo de hoje é a expectativa versus realidade do ishi Chegou mais pacotinhos que eu já abri, já vi, já fiquei louca E lógico que eu não podia deixar de vir aqui compartilhar com vocês, então já separei aqui Então hoje eu vou mostrar pra vocês o que chegou, vou falar o que eu achei, se chegou certinho, se não Lembrando, como todo vídeo, eu não fui taxada, não precisei pagar taxa de 15 reais, nem taxa de alfândega, nada Tudo chegou certinho no endereço, não precisei ir no correio, tudo ok referente a taxa de 15 reais, não precisei pagar, tá bom? Então se você gosta desse tipo de vídeo, já aproveita pra me dar muito joinha E já aproveita pra se inscrever aqui embaixo no canal se você é novo Lembrando gente que é muito importante clicar no sininho, ativar as notificações Pra que assim o Youtube te avise de todos os vídeos que a gente postar aqui no canal, tá bom? E agora, bora conferir! Bom gente, como eu disse, eu já abri tudo, conforme foi chegando eu abri Se você ainda não me segue no Instagram, corre lá, me segue, é caroldomenicis Lá eu posto pra vocês em primeiríssima, quando chega pacotinho Às vezes eu já até compartilho com vocês o que chegou, então não deixe de me seguir Comenta na minha foto, lá na minha última foto que você veio aqui pelo Youtube Hashtag chegou do wish, tá bom? Comenta lá Então vamos começar, já tô aqui com as minhas anotações, né? Como sempre E o primeiro pacote que eu vou abrir, quer dizer, que eu vou mostrar pra vocês Porque a Carol já abriu, né? É esse aqui, gente E nada mais é que, ó Esse cortador de batata Gente, eu achei tão legal, tão interessante Que eu falei, vou comprar um, vou experimentar, né? Por que não? E aí eu achei super interessante Ele veio super embaladinho, como vocês podem ver No dia eu não pude escolher a cor, tá? Então, veio aleatório Mas até que eu gostei desse verde, gente Olha que bonito Daí ele é assim, ó É um material até que não forreca Aqui ele é plástico, mas é um plástico durinho, tá vendo? E aí você pega a batata aqui, né? E toffe Fica que nem aquelas batatinhas do McDonald's, né? Aquelas batatinhas que vende em pacote Pacotão pra você fritar em casa Eu achei muito legal E esse cortador de batata, gente Eu comprei ele no dia 12 de fevereiro, tá bom? Eu paguei R$4,00 mais R$4,00 de frete A previsão dele chegar pra mim era dia 26 de março Porém, ele chegou o dia 20 Então, chegou uns dias antes, ó Gostei bastante Achei super legal, bem interessante Então, a expectativa versus realidade do produto Que o vendedor estava anunciando e que eu comprei É positiva Bom, o próximo é este aqui E nada mais é, gente Que um gloss Transparente Que eu pedi, ó Vocês viram que naquele vídeo que eu mostrei De produtos favoritos Eu tô usando muito gloss, né? Gloss, lip tint E aí eu vi esse gloss aqui Que ele também hidrata os lábios Assim estava escrito Que ele hidrata também Dá brilho, né? Por ser um brilho labial E ele é transparente E aí você pode passar ele em cima do batom, ó É que o meu batom é mate, né? Não sei se vai dar muito certo aqui, ó Eu tô olhando aqui, gente Mas é por causa do espelho, tá? Eu acho que não vai dar muito certo, não Mas enfim Você pode passar ele E aí ele é tipo um olhinho Só que ele não fica grudento Pelo menos aqui agora Não tá grudento, ó Deu um brilhinho de leve Mas como o meu batom já tá seco Eu acho que não ia adiantar muita coisa agora, não Mas, ó Não tem cheiro forte Tem um cheirinho bem levinho, docinho Mas muito levinho mesmo, ó E ele é assim Achei super bonita a embalagem, ó A gente às vezes acaba comprando Certos produtos por causa da embalagem, né? Eu sou muito dessas E esse gloss Eu comprei ele no dia 12 também de fevereiro Paguei gratuito Ou seja, eu não paguei por ele Teve um frete de R$8 E a previsão pra chegar pra mim Era dia 26 do 3 Porém, chegou dia 28 Atrasou um pouquinho, mas chegou Mas eu gostei, gente, ó Achei bem legal Eu já usei ele somente, assim Nos lábios natural mesmo Fica muito bonito Então, ó Ótima dica pra quem não curte muito usar batom Mesmo pro dia a dia, sabe? Pra não deixar a boca aí exposta ao sol Mesmo agora que daqui um tempo Entra o inverno É muito bacana Pra quem não queima a boca Eu gostei Aqui tá escrito Mini Star Tá, ó Então, gostei Então, expectativa versus Realidade do produto do vendedor É positiva Bom, vamos pro próximo E eu vou abrir Esse aqui que já tá aqui mesmo E, ó, gente O que que é? Olha essa toquinha Que coisa mais fofa Toda de pelúcia De ursinho Olha que coisa mais linda, gente Não, fala sério Eu achei muito fofo, ó E eu comprei essa toquinha, gente Pra quando eu lavar o cabelo Quando eu for fazer alguma hidratação Algum videozinho fofo Usar Eu achei muito lindinho Gente, vocês não tem noção Como que fica fofo, ó Eu achei muito lindinho E essa touca De ursinho rosa Eu comprei ela no dia 10 de fevereiro Eu paguei 4 reais Mais um prete de 8 A previsão dela chegar pra mim Era dia 30 de março Porém, ela chegou dia 22 E eu amei É super fofinho, ó E eu achei até que o preço bacana Porque eu vi numa loja de departamento Aqui da minha cidade, gente Por 29,90 E, tipo, eu paguei 12 reais, né Se for ver E olha que fofurinha Isso que é legal Não só pras crianças Mas pras adultas Aqui como eu também, né, gente E aí você lava o cabelo Coloca a touquinha Ou se você, tipo, passou um creminho Quer colocar também Dá até dó de usar Mas é super fofo, ó Então a expectativa versus realidade Dessa touquinha aqui É positiva Bom, o próximo pacote é esse aqui E nada mais é que adaptador Gente, eu comprei esses adaptadores aqui Que é adaptador USB-C Porque como eu já disse pra vocês O meu celular, a entrada do carregador, né Não é USB tradicional, né Que a gente usa É USB-C Porque ela é mais larguinha Daí eu fui comprar aqui na minha cidade Cada pecinha custava 5 reais E aí eu falei Ah, eu vou ver se eu acho, né Na China No wish da vida Porque isso é bem mais em conta Às vezes eu acho 2, né Pelo mesmo preço 3, enfim E aí tinha 5 pecinhas 5 adaptadores Por um preço muito babado Então, tipo, compensou eu ter comprado lá Esperado um tempinho pra chegar Do que ter comprado um só Porque eu consigo deixar um na bolsa Um no notebook Um no meu adaptador Enfim, dá pra carregar um em cada lugar Se você precisar de carregar E não tiver com o seu carregador Você adapta ali a entradinha tradicional Nele E consegue carregar, gente Muito prático Vocês não tem noção como é prático Então eu gostei Veio 5 Aqui só tem 4 Por causa que um já tá na minha bolsa Todos eles estão funcionando Tá? Eu testei E esses adaptador Eu comprei ele no dia 29 de novembro Paguei gratuito E o frete foi 8 reais Então, gente Olha, eu paguei 8 reais Por 5 adaptadores E aqui na minha cidade Era 5 reais cada um E a previsão era pra chegar Dia 24 de janeiro Porém, só chegou dia 11 do 3 Essa comprinha aqui, gente Eu seriamente achei que não ia chegar mais Na verdade Eu fui reembolsada pelo Wish Referente a essa compra Por causa que eu esperei o prazo pra chegar Daí não chegou Eu avisei o Wish Porque o Wish te pergunta Se você já recebeu Eu falei que não Ele pediu pra aguardar Até a segunda data Que eles dão Eu aguardei até a outra data Chegou na outra data Ele me perguntou novamente Eu falei que não tinha recebido E ele pediu pra aguardar Mais um tempo Eu esperei até mais uma semana Do prazo que ele tinha dado E não chegou Então Quando ele me perguntou novamente Se eu já tinha recebido E eu coloquei que não Ele perguntou se eu queria aguardar Ou se eu preferia entrar em contato Com o pessoal deles lá E tal Aí eu acabei pedindo reembolso Porque sinceramente Eu achei que não chegaria Por ser um pedido de novembro Mas aí depois de um tempo Acabou chegando Então ficou como presente pra mim Apesar que eu não acho tão certo isso Mas é coisa que acontece A gente nunca pode saber Então passou muito do prazo Eu achei que não ia chegar E é uma coisa que eu sempre falo pra vocês Acompanhe os pedidos de vocês Não deixem passar as datas limites Porque depois que passa Realmente o ICHE não reembolsa Tá? E se você pedir muitos reembolsos Mas muitos assim Que eu falo assim, gente De não esperar as datas que eles dão De não esperar os prazos Ele vai bloquear a conta de vocês Muita gente tá falando pra mim Que tá com a conta bloqueada Que não consegue comprar Que não consegue ser reembolsado Porque o ICHE tá falando Que já pediu muito reembolso Gente, cuidado com isso Não hajam de má fé Eu sei que muita gente Às vezes tá pedindo Porque realmente não chegou Mas aguardem os prazos E não hajam de má fé Realmente Porque eu falo pra vocês São poucos os sites Que reembolsa O valor total da comprinha De verdade, gente Eu falo isso Porque eu já fiz compra em outros E muitas vezes Tipo, devolve uma parte do valor E não devolve tudo Às vezes desconta certas coisas Então O ICHE não O ICHE te devolve 100% do valor Então aguarde as datas Vai lá acompanhando Mas se aí chegou Numa terceira data Assim, no máximo E realmente você não chegou Não recebeu Ou o ICHE te falou Até dia tal Que você tem pra receber Fica atenta E aí sim você pede Se acaso depois chegar Não foi culpa sua Não tem problema Fica como presente Mas É muito bom Ficar atento a isso Gente Então por isso Que eu sempre ressalto Nos vídeos, tá bom? Então expectativa Versus realidade É positiva E gente Outro recadinho Que eu queria dar Aqui pra vocês É que muita gente Tá me perguntando É... Sobre como que Como que eu recebo O reembolso O reembolso Vem pra mim Como crédito Tá? Eu escolho Como crédito Pra mim O ICHE CASH Então ele volta Como crédito Pra mim Na minha conta Do aplicativo Do site No caso Se vocês estiverem Usando pelo computador E aí eu posso Comprar outra coisa Ou o mesmo item Dentro do valor Que foi reembolsado Tá? Se vocês quiserem Que seja reembolsado Para o cartão De crédito De vocês Também pode Vocês podem pedir O reembolso Pro cartão Daí tem um prazo Pra que volte Como desconto Vem como negativinho Na fatura do cartão Descontando O valor que vocês gastou Mas eu Sempre peço Como ICHE CASH Porque aí Se caso Eu gostar de alguma coisa Eu desconto de lá O valor que eu já tenho Pago a diferença Ou se for menos Ainda fica crédito Entendeu? Então eu acho bem legal Isso Como ICHE CASH Então é assim Que eu recebo Bom Vamos para o próximo E é Nada mais Nada menos Que foninho Gente Eu achei tão legal Esse fone Principalmente Pra quem faz caminhada Gosta de correr Ó Vem aqui um carregador Tá? Um carregador USB Entrada tradicional Aqui ó Aquela Universal Na verdade né? Que Você pode encaixar Numa caixinha de força Você pode carregar No computador Vem aqui um manual Todo em japonês Que eu não entendo nada E esse é o fone Ó gente Ele é assim E aí Aqui ele vem também Um microfone Tá? E aqui vem a entrada Pra você carregar E aqui você liga E desliga Pra usar ele Você põe ele aqui E aqui E aí ó Fica assim ó gente E aí você consegue falar Mudar as coisas aqui E correr Você conecta aqui o celular E daqui você pode trocar de música Você pode aumentar o volume Diminuir Assim como você também pode Conversar Ouvir Conversar No telefone Sabe? Você pode atender ligações Eu achei muito legal isso De verdade Achei bem interessante Eu tenho aquele que é um só Mas esse aqui eu achei bem mais seguro Assim sabe? Mais confortável Pra usar E ó Eu vou adiantar Até que ele dura bem Sabe gente? Achei que a durabilidade dele Dura bem O alcance dele É praticamente O padrão de todos Né? Não é tão longe Mas dá pra vocês Assim usar Eu não sei por certo Quantos metros Quantos quilômetros Quantos Eu não sei dizer Tá? Eu não lembro Mas se vocês entrarem no link Lá deve estar tudo especificado certinho Mas até que dá uma distância legal Eu deixo meu celular no quarto Vou andando toda na casa Vai pegando normal Só que quanto mais você se afastar Mais ruído vai ter Mas até que gente Dá um espaço legal Esse fone eu comprei No dia 20 de fevereiro Ele custou gratuito Mais um frete de 8 reais A previsão era pra chegar Dia 4 de abril Mas ele chegou Dia 20 de março Então chegou bem antes Gostei bastante gente Achei uma comprinha muito legal E assim Eu tô usando ele muito Então por isso que eu posso adiantar Que a bateria tá durando bem Eu coloco música Eu fico limpando a casa Ou mesmo as vezes Eu vou sair Pra não ficar tão exposta Com o celular Eu deixo o celular na bolsa E aí eu coloco ele Você também pode usar ele assim Ao contrário né Se você não quiser deixar a amostra Mas o certo é aqui Porque aí você tem o controlezinho Mas achei muito legal Expectativa versus E essa socialidade É positiva E essas foram as comprinhas Esse foi o vídeo Eu espero muito Que vocês tenham gostado Tá bom Se você não deu o seu joinha Lá no início Aproveita pra dar agora Aproveita pra se inscrever Aqui no canal De clicar no sininho De seguir as nossas redes sociais Que tá aqui no box de informação Tá bom Principalmente o Instagram Que é a rede social Que vocês mais me encontram Então não deixe de me seguir Eu vou deixar pra vocês Todos os links Aqui no box de informação Junto vai ter também O descontinho pra vocês Um cupom Que vale até 50% Na primeira compra de vocês E também tem o link Pra quem quiser baixar o aplicativo Porque como eu sempre falo O aplicativo te dá mais vontade Te dá mais chances De ter bônus De ter uns descontinhos Mara Então não deixe de baixar Tá bom Eu vou deixar tudo aqui Pra vocês no box de informação E é isso Conta pra mim também Se vocês estão comprando O que vocês estão comprando Interage aqui comigo Se está chegando as comprinhas de vocês Se vocês estão sendo taxados Ou não Tá bom Um beijo no coração de vocês E até o próximo vídeo Tchau Tchau